Reverendíssimo Senhor Paroco desta paróquia de Nossa Senhora Aparecida Aliás, é dito Brascubas ou Nossa Senhora Aparecida, é a igreja, né? Nossa Senhora Aparecida e São Roque, não é, padre? Então me fala, o nome da paróquia é Paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Roque é Brascubas, que eu conheço sempre, né? Então, Reverendíssimo Senhor Padre Cláudio Delvino, Paroco desta paróquia Reverendíssimo Diácono Luiz Fernando, querido povo de Deus aqui presente Meu irmão e minha irmã, você que nos acompanha do outro lado da tela da Rede Vida de Televisão Também você que nos acompanha pelas redes sociais Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Hoje o Senhor vai nos dizer das parábolas do reino Lucas, começa esse caminho, nesse percurso que Jesus vai fazendo para Jerusalém E nos mostrando o quão importante nós crermos E o que a fé pode fazer em nossa vida Se você tem fé, que a base de tudo aquilo que nós somos E podemos alcançar de melhor, no melhor de nós Você alcança esperança, você alcança um edifício espiritual Onde quer que você esteja Por isso Jesus vai dizer Que o reino dos céus é como que uma semente de mostarda Quando ele diz semente de mostarda, meu irmão e minha irmã Ele está se referindo, talvez, a menor das sementes A mostarda, lá de Israel Que quando ela é colocada na terra Cuidada, zelada Ela se transforma numa árvore tão frondosa Capaz de abrigar até mesmo os pássaros do céu Olha só Algo tão pequeno e tão poderoso Que se nós cuidarmos Se torna Forte Alimenta, inclusive Os pássaros do céu Permite que eles possam fazer ninhos ali Assim é a sua fé É a nossa fé Quando nós realmente zelamos dela E nós zelamos De que jeito, padre? Da nossa fé Na oração É desse jeito que nós estamos aqui fazendo Nós estamos zelando da nossa fé Na medida em que nós nos voltamos para Deus Na medida em que eu Falo com o Senhor Oro Intercedo Quando eu acompanho Uma celebração orante Como você que está aí do outro lado dessa tela É assim que a minha fé é cultivada E ela deixa de ser um grãozinho De mostarda Para poder se tornar Aos poucos Uma árvore frondosa E assim vai acontecendo Por quê? Porque as minhas atitudes são Transformadas Por causa da minha fé A minha própria vida O meu jeito de pensar a vida De enxergar o mundo De olhar para as pessoas É transformado Na medida em que eu dialogo com Deus Na medida em que eu Procuro ouvir o Senhor Na sua palavra E na medida em que eu procuro Também falar a Ele Dos meus anseios Das minhas necessidades O Senhor vai falando comigo Vai dialogando comigo Vai me mostrando caminhos Onde antes não existiam Vai me mostrando Soluções Para perguntas E questões da vida Vai me ajudando A trilhar um caminho De luz Um caminho certeiro Para a vida eterna Aquele que não tem fé Não tem esperança Meu irmão e minha irmã Então Ele não tem Nem aquele grãozinho De mostarda Para cuidar Quem não tem fé Não tem nem esperança E por isso Não tem esse grãozinho Esse dom de Deus Que Ele nos concede Gratuitamente Ele não pode Encontrar saídas Como nós podemos O Senhor mesmo disse Se você tivesse fé Do tamanho de um grão De mostarda Você teria o poder De mandar que uma moreira Se arrancasse Desde a raiz E se lançasse ao mar E ela obedeceria Ele cita a moreira Porque é uma árvore Com raízes profundas A fé Ela é capaz De transformar A minha vida Desde dentro Desde o mais profundo Ela é capaz De entrar E fazer arrancar Todo o mal Inclusive na raiz Da minha própria existência Para que eu seja Uma pessoa Totalmente formatada Segundo Deus Para que a minha vida Seja modelada Segundo a vontade De Deus E o Senhor vai dizer Meu irmão e minha irmã Que a fé É como um fermento Colocado Levedado Três porções De farinha Numa porção De fermento Aquilo se torna Uma bela rosca Quem que sabe fazer Pão, rosca Essas coisas Erga a mão aí Por favor É Coloca Sem fermento O pão fica muito feio Não fica gente? Não tem nem graça Ele perde aquela Deu água na boca Padre É Eu Eu fui lá em São Miguel Arcanjo Ontem E passamos lá Num posto Aí Comprei um pãozinho De sêmola Semolina Mas que pãozinho Macio É o fermento Do pão Esse pãozinho Que a gente compra Na padaria Aqui não tem que ter fermento Se não tiver Vira uma coisa Difícil Aquela beleza Da massa A levedura É aquilo que fermenta Que torna O pão agradável Que faz crescer Triplica Talvez Meu irmão e minha irmã Assim é a fé Quando eu agrego A palavra de Deus A palavra de Deus A minha fé Eu também sou como Uma árvore Que produz frutos E frutos bons Uma árvore boa Que produz frutos bons Quando eu agrego Quando eu agrego A palavra do Senhor Ao que eu creio Toda a minha vida É conduzida No amor Na paz Na fidelidade E isso É pra mim Começa aqui dentro Desse coração Mas também vai Até a minha família Vai ao meu relacionamento Conjugal Vai a minha vida Com os meus filhos Vai ao cuidado Que eu tenho E o zelo Para que haja Sempre harmonia Em casa A minha fé Produz Grandes e bons frutos Não só na minha vida E no meu coração Mas também na vida De todos os que estão A minha volta Vamos hoje Sob essa palavra Pedir ao Senhor Que fermente ainda mais A nossa vida Com a fé Para que Na palavra do Senhor Nós estejamos sempre Firmes no caminho certo Que essa palavra Atinga o meu coração Que essa palavra Faça da minha vida Uma vida frutuosa Por causa Da minha fé Bem cuidada Zelada E que se tornará Uma árvore grande Para muitos Poderem se abrigar Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para que ele seja Obrigada.